Salve, salve galera! Beleza? BR Play again aqui. Vamos dar sequência da nossa série aqui de Resident Evil 5. Então vamos aqui ver o que temos adentro desse lugar, né? Então vamos lá que a Shiva já foi embora. Vamos atrás dela aqui. Opa! Eita! Tá, stop. Eita, lasqueira! Aqui não temos nada, não tem pra cá. Opa! Vamos, vamos embora. É, não temos mais nada aqui? Temos, lógico que temos. Ó o bichão lá fora, lá. Eita! É, grandão o bicho mesmo, ô Shiva. O que que aconteceu aqui? Ai, caraca, já até sei o que vai acontecer. Ih, Deus. Fica vendo lá. É que eu tava sem uma granada, senão eu ia jogar uma granada. Ai, mano. Ai, lasqueira, vamos vazar, mano. Deixa pra lá. Ai, lasqueira. Vamos vazar, vamos vazar. Vai levantar, levanta, bicho. Eita, mano. Ai, morri. Morri não, morri não, morri não. Achei que tinha morrido. Tem que dar um jeito de matar aquele bicho. Ai! Travei. Travei. Vai, vem Shiva, vem Shiva. Ah, caderno do Spencer. Tá, vou rapidão, porque... Eu não sei se conta o bicho vindo, então não tem problema. Conta, pior que conta, turma lá. Epa! Mano, tem que dar um jeito de matar aquele bicho. Ah, pegou de novo, mano. Filha da mãe, eu não dá pra... Tá, que trem... Errou. 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 pegou filha da mamãe na próxima morro a bobeira está perdido aqui eu tenho também checa bem bem caraca mana eu tô perdido aqui turma Tô muito perdido aqui, eu não sei como que eu vou fazer aqui pra matar o bicho Que bom que a gente vai entrar na frente Caraca, mano Mano, tem que investigar Eu acho que tem que matar aquele bicho pra não poder Caralho Travou Travou ali Travou, 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 travou Caralho 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 Beleza, o cartão com certeza tá com aquele bicho Com certeza tá com aquele bicho Caralho 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 Pra que a Chiva ficar na frente atrapalha, mano Ah, matamos Pô, até que enfim matamos esse bichão Sabia que ele ia estar com ele, ó A gente conseguiu matar, toma Ô bichão chato, mano, muito chato esse bicho Conseguimos aqui, ó Agora a gente vai sair lá pra fora Ah, era só abrir aqui Bichão, mano Ah, sim, aqui essa parte eu conheço essa parte Ó, pega aqui a munição Deixa eu ver também se tem munição pra mim Se não me engano tem munição aqui também Achou o negócio ali, boa Tá aqui a munição pra mim, que eu falei Bom, vamos vir pra cá, dar uma olhada Acho que não vai ter mais nada não, turma Acho que tudo que a gente tem que pegar aqui, a gente pegou Pra investigar, todas as contras estão funcionando corretamente Mas não consigo operá-los Beleza, ó Vamos combinar isso aqui Você, me dá isso aqui E só, né, gente Tá bom de bala, né Tá bom de bala Quase nada mais, cara Assim, esse Então a gente vai sair lá pra fora Pra enfrentar o bichão Vamos ter que enfrentar o bichão Mas, então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito E até a próxima Falou E fui